Oito, quatro, sete, oito, oito, nove, sete, oito, oito, nove, sete, oito, sete, oito, . 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 Como que não tem Paypal? Não tenho Diz que não sabe Paypal Não tem Paypal? Não tenho Antônio Córdova te mandou dinheiro Sim, mandou através de móvel Ah, disse que sim Sim, sim, sim Sim, disse que sim, o recebeu Sim Que graças, que não seja miserável, que mandes outros 10 mil barros mais É para o dinheiro depois Não sei Você gosta de pão de queijo ou não gosta? Não gosta? Ele não gosta não, mesmo não Eu ia no quarto e ele comeu um Como é que é? Estou na dieta Da minha dieta? Ah, cuidado, eu estou correndo Olha, coca na taça Eu sei o que Kukula quer Ele quer uma cerveza Ele está querendo ficar em Boracão Não, eu não tomo Eu não tomo Ai, ai, ai Eu vou tomar um pouco dessa coca também Eu não tomo, mas consejos Ah, gente boa, esse cara Já jogamos com banana Com Rambaya Rambaya E este Chorão Chorão, Rambaya Banana Ah Les dije Kukula é muito forte Meu cabecinha Eu jogo em tua página Quero que me hagas um bolinho Pensa um pouquinho É assim? Me chame de comer Nadie vai ver que Cabecinha lhe saiba de comer Me quedou chido Me quedou bem Estamos bonitos ou não estamos neste vídeo? Tu estás hermoso Tu és hermoso Acho que não Mas você está A mim me dizem o Kukisi Kukula e Kukisi Kukisi? Kukisi Esta é a tua página? Saludos a todos De página de Kukula Um grande abraço para todos vocês Muita satisfação em estar aqui agora Satisfação em ter Kukula Acá em Brasília Acá em casa de cabecinha Inacreditável, não? Após 13 anos 13, 12 anos 3 anos 13 anos Muito tempo Estamos ficando Eu já estou ficando Hélio 13 anos atrás Oh Pero muita satisfação Kukula cá El book de Iori Oh Não me recuerdo Muito bem Já não se quer recordar Eu não me recuerdo Eu lembro que eu falei sobre isso Naquele tempo Mas agora Eu não me recuerdo mais Ele me mentiu Minha de mal Jovemos Sem quase nada Estou melhor Está forte Ramba Ramba E banana E esse Ramba Quem era? Sorão Rio de Janeiro Moro a pérdida e banana Ah Si Shoi, Billy e Kim? Si Rio de Janeiro Eu joguí quando eles eram meio offline Ramba Ramba Banana Ou Sorão Não sei dizer exatamente Muito igual É um pouco Para eles Não sei Não acompanha muito suas lutas Não tenho certeza Mas eu já joguei contra todos Para ficar justo Travas com travas Se não faz travas Você não faz travas Não Aunque me travem Não travo Entendo É certo Não sei se não faz Não sei se não faz muito cabelo. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Me ayudo para acabar? Não, 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 não. Irmão, não, não, não. Não, eu, depois... Já me sinto lleno. É que, você sabe que eu comi lá. E voltei a casa e cheguei a sua casa e comi. E toda vez volví a comer. Não, não sei. Acredito que está mentindo neste momento, pero tranquilo. Mejor vamos por unas cervezas e a lo mejor... Ok, ótimo. Me desempansa e com isso... me vou sentir bem. Ok. Delato. Pronto? Hecho. Já lo vou pervertir. Vamos por umas cuisichelas. Pergúntale por sábado. E sábado? Muito enfermo? Acredito que não vai mais. Já, já, se acabou. Já não vai ver. Já tem um tempo que ele não está jogando mais. Acredito que não... Acredito eu que não retorna mais a jogar. Acredito, porque já tem um pouco de tempo, alguns meses que... que não joga. Então, ele não tem... não tem nada que ele... hablou, que recentemente disse que poderia voltar a jogar. Como vou cobrarles de a 200 pesos o saludo? Vou dizer, cabecinha, tens que mandarles saludos a todos. Eu vou fazer uma lista. Pa, 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 e já com todos os que lhes mandam saludos, lhes vou mandar ahorita mi número de conta. Por favor, hacer o depósito de 200 barros. Não é certo. Saludos para todos. Quem, quem quer saludos? Quem, quem? Quem quer? El sos Pablo. Sos? Pablo. Pablo. Sos Pablo. Um grande saludo para você, meu amigo. Um grande abraço. Aqui do Brasil, cabecinha, lindamente. Eduardo Arredondo. Eduardo Arredondo? Eduardo Arredondo. E isso? Saludos de cabecinha para Jara. Isso aí. Um grande saludo para você, irmão. Um grande abraço. El Dalai, Leo López, Zerón, Yos Estrada, para... Ah, que dices? Cielo, Cielo Azul, te invitado. Não sei que. No, é que miren, son muitos gorditos, pero... Pues já, de a 3, de a unos 5, 7 saludos por dia. Me vas a hacer el par. Ah, se los gramos. Muitos saludos. Ay, muitas gracias. Este... Não está bonito. Agora ele pegou o foco aqui da luz. Não, não me pegou. Pegou o streaming, que é o streaming profissional. Pegou a luz para ficarmos menos feios. Ah, não. A mim não me pegou o foco. Eu le pego a ele. Ah! Cristiano, dísela que de lei, hazme um filho. Mande-me sábado, Cristiano, Leonel, que mais e mais? El Ángel García. Ah, 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 ah. Ángel García. Ángel García. Un grande abraço. Daniel, Edgar Lugor, Leonardo Doria, Alexis, Antonio, Omar, Roman. Um saludo para todos vocês, irmãs. E ele, saque las cariñosas. Não, como crees, bebe? Esas coisas são do diabo, Toño. Que de las cariñosas. Vamos ver, essas coisas são maneiras. Não, Quer mais um pouquinho? Vamos. Então vamos. Listo. Listo. Você está listo? Eu já estou listo. E eu também. Você é muito forte. Tu também. Não, eu não quero mais jogar contra a cola. Mira esse teléfono. Eu não quero mais jogar contra a cola. É muito forte. É louco. É muito rápido. Tem um raciocínio. O raciocínio dele é muito rápido. Ele é louco. Estava jogando agora ele contra os brasileiros. E realmente eu fiquei impressionado. Ele é muito forte. Ele joga com o monitor de tubo, hein? Monitor de tubo. Monitor antigo de tubo. Funciona bem. Funciona bem para KOF 2002, jogos antigos. Mas para os novos... Sim? Você está descomodando? Sim, tranquilo. Joguei KOF 15. Nesse mesmo monitor, tranquilo. Sim? Sim. Mas acredito que os outros são bem erros. Eu tenho outro monitor aqui. Mas como eu não fico jogando muitos jogos novos... Não tem necessidade de ficar trocando. Vamos lá. Vamos ao local. Ao local, certo? Ou a onde vamos ir? A onde vamos agora? Ramon, para falar sobre aquele negócio. Vamos com Ramon. Ok? Vale. Pois gorditos e bonitos. Cabecinha, se vienes a México, te vou levar ao fogo de chão, bebe. Um grande abraço para todos vocês. Dizem que te vai levar... Oh, a México. En Londres. Se vienes a México, vou levar ao fogo de chão, bebe. Que se... Ah, já me imagino. Vamos lá, gorditas. Vamos, vamos. Listo. No, eu sim me traje o meu tablero para evitar... Samir. Vou fazer algo agora. Se me funcionou tu... Ai, onde é que deu o meu carregador? Ah, se está acá. Se me funcionou tu tablero. Muchas gracias, gordito. É o que se me pude ir a vivir con ele. Este... Nada, no. Creo que sí tiene... Tiene, hermanas. Ya lo van a regañar, gordos. Ya. No hay hombre que no se salve de un regaño de una mujer. Uy, ya, ya, ya. Ya. Ya le van a janlar. Que se vende a Argentina. Tengo la intención, gordito. Tengo la intención. Estoy cansado. 94 horas en su página, güey. Un en vivo de los carregos. Nada, gordito. Nada, no, no voy a ir. Nada más es broma. No, la neta, no. Nada, me vayan a pasar un chancro, gordos. Ay, ¿pa' qué quieres? ¿A qué hora son allá? Aquí son... Las ocho de la noche. ¿A allá qué hora son? ¿Cuándo van a jugar? Pasado mañana. Pasado mañana vamos a jugar. Este... En online... Casi me gana uno, güey. Pero no, 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 no. ¿Sabes qué? Estaba... Estaba incómodo yo también. Las cinco de la tarde. No, acá ya es de noche. Miren. Acá ya es de noche. Acá ya... José Castillo... Pues... El portugués no es difícil de entender. Nada más tardes. Miren a cení. O sea... ¿Qué? ¿A dónde vas? Vamos... A las maquininis. Doñene. ¿Ya sí? Ya, ya aprendiste el portugués. No, podemos ver. Estas retas... Está en la página de... De... De Cabecinha. Se llama Cabecinha Oficial. Su... Su plataforma. Estuve con él. Me estremeando y... Obviamente... Yo les dije... Que... Todo es un apoyo. Y... Yo jugué con... Banana y con Ron Bahía. Hay otro chavo muy fuerte también. Que se enojó después. Por cierto. Es extraño. Yo también, mi Joaquín. Ah, no mames. Me estoy enseñando todo en mi león. ¿Tú qué crees, mi yo? ¿Cómo busco la página de Cabecinha? Con K de Kilo. Cabecinha. Espacio Oficial. En la Plataforma Roja. Andale, león. Te sacaste un 10. Gracias, mi Memo. Vamos a ver primeramente Dios. Oiga, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? 30, gordo. Hoy se acaba lo de las 3. Jesús Antonio. Yo creo que... Primero que nada está... Está en... Está en Río. ¿No? Y segundo... Yo como lo dije... No necesito andar pidiendo 10 mil donaciones para haber venido acá. Y yo cuando lo invité a México que viniera muchísimas veces... A mí, pues no me respondió. Entonces yo... Simplemente respeto a Joker. Lo... El actuar. Cuando fue Kuno no fue el más agradable. Entonces me evito todo ese tipo de problemas. También me evito el problema con... Con este... Con Romance. Yo no ando tirando mierda a nadie ni nada por el estilo. Simplemente ahorita llegaron las personas. Me dijeron, oye, apostamos. No, sin apostar. No vengo a quitarles el dinero también a los brasileños. No tengo la necesidad, güey. Mejor juego con ellos. Conmigo con ellos. Me la paso bien. Y este... Otro chavo me ofrecía dinero para que fuera a su casa. Tampoco, gordito. Vamos a divertirnos. O sea... Que también mostremos nosotros los mexicanos que... Aunque se escuche mal. Que no somos unos pinches muertos de hambre. Que andamos pide y pide. Que necesitamos apostar. Y mamada y medio. Eso... Eso te ves mal tú como jugador. Porque si... Si crees que... Tú no vienes acá para... Para hacerte rico. Ni vienes para sacar dinero. Vienes para divertirte. Y en mi caso, pues yo para sacar contenido para el público que me sigue, ¿no? Que esa es mi finalidad. Ah, qué bueno, mi Carlos. Este... La subimos al grupo. Muy bien, Carlos. Este... Vení X. Ya le mandé mensaje. Bueno, le mandaron mensaje. Pero creo que está semi retirado. De todos modos, le voy a mandar mensaje otra vez. Para ver si se puede jugar. ¿Vale? Te quiero ver la aduana del vato. No, no. Pues este... Que uno pide dinero hasta para... Para... Para comprarse el rollo de papel. Y aunque digan que no es la verdad. Yo a ningún jugador de Brasil. Y lo dejo bien en claro. Les voy a pedir ni un solo centavo. Ni un solo peso. Mis comidas. Todo eso. Si me invitan algo de comer, no es malo. Una chelita. Un cigarrito. Yo creo que cualquiera lo recibe en cualquier parte del país. Pero no... No voy a pedirles ni dinero. No les voy a pedir absolutamente nada. Y voy a jugar sin trabajar, gordo. Pues... Ya no trabaja conmigo... RM Julián. Hasta para cagarse, mami. Pues es la verdad. El otro día pidió... Pidió que para el rollo. Y que no sé qué mamá. Que para la pasta de dientes. Verdad de Dios, güey. Hola. Oye, ¿sabes qué? Voy a comprar mañana un chip. Un chip. Un chip para tener internet. Yo todo el tiempo que en Brasil. Ok. Esto es muy fácil de resolver. Sí, sí. Perfecto. Pronto. Es si culas. No me engañes. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál va a caer su conexión? Se pierde la conexión, gordito. Hasta donde vaya. Oh, ¿y sus gorditos? Ya se pierden la... ¿Ya se despedieron de sus gorditos? Oye, ¿ya te regañó tu esposa? ¿Ah? ¿Ya te regañó tu esposa? Mírenme, lo trae cortito. No hay mujer. No hay mujer que no traiga el cortito nombre. No hay mujer que no traiga el cortito nombre. Ya se perdió la señal. No hay mujer que no traiga el cortito nombré tu esposa. Então, vamos lá. Tchau. 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 Game over. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Salve rapaziada chegando no Facebook Kula Ice Nation vs Cabecinha Offline Brasília Saludos a todos, bemvenidos Mais uma peleia, Mestre Cabecinha vs Mestre Kim Kula A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E mais uma partida entre cabecinha das escrituras ao vivo Diretamente no Facebook Deixe seu like e compartilhe Móveis para aqueles que estão presentes No Facebook assistindo esse segundo confronto O primeiro FT ontem foi no canal do Uniforce E hoje aí na página do Facebook do Kinskula Hoje trazemos o Robert Kinskula Contra a cabecinha offline no Brasil E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Ponto para a cabecinha, 1 a 0 no placar para cima de Pírcula. A bola está trazendo o Billy, já atira o Robert. Salve os ambos, salve os carlos. Salve os atores, bem-vindos, boa noite. Salve os Ramon Navarre. Além de aromas, corte doas. Salve os atores. Salve os atores. Tomei! Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Sim! Oitou! 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 Oitou todo! Tchau, tchau! 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 Tchau. Tchau. Olha! Ei! 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 Ficou! Tomei! Ficou! Ficou! Seis! Winner! Ju! Pick out your monster! Come on! Round One, fight! 그거ht! Das! Ei! Si! Ei! Sí! Oh! Jal! Ja! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau! eee ai ai osso aiu mana-mana eheh nara nze Weeeda eee Pico Ecom 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?